Governo Lula planeja tirar carros velhos de circulação. Gente, vocês acreditam nisso? É verdade. Essa matéria foi colocada pelo jornal Globo e eu vou ler pra vocês ela na íntegra. É verdadeira. Fernando Haddad afirmou isso e vocês vão saber disso durante esse vídeo. Cara, complicado, hein? Você gosta do conteúdo que eu coloco diariamente? Gente, ó, like no vídeo, gente. Desce aqui embaixo. Se inscreve no canal. Fica comigo até o final desse vídeo pra você ficar sabendo o que vai acontecer. É bomba, viu? Fernando Haddad realmente declarou que eles estão com a intenção de tirar os carrinhos velhos da rua. Sabe? Eles estão dizendo aí com essa ideia de renovação, de meio ambiente, de cuidar do ar. E você que tem um carrinho velho aí com mais de 10 anos de uso, que infelizmente é a maioria da população, né, dos brasileiros, tem carrinho velho, pode ficar sem ele, viu? E é meio que obrigatório. Não é aquele caso de recompra, como a gente já viu lá no passado, onde compraram, recompraram refrigerador porque gastava demais. Não, não é isso não. É por meio de indenização. Gente, indenização, sabe lá que valor que eles vão dar? Às vezes seu carro valia 30 mil reais e eles querem indenizar com mil reais, 10 mil reais. Você tá ferrado e não compra mais nada? Fica comigo que você vai entender direitinho. Eu vou ler essa matéria na íntegra pra vocês verem que eu tô falando a verdade. E depois eu vou deixar a matéria linkada na descrição do vídeo, que é pra vocês entenderem realmente o que tá acontecendo. Gente, não é fácil não, viu? Essa é bomba. Gente, como sempre aqui é assim. A gente mata, cobre e mostra o pau, tá? Aqui é a matéria do Globo. Vocês estão vendo aqui que é o Globo. Olha aqui, hein? Governo avalia usar fundo de petroleiras pra renovar frota de carros velhos. Diz Haddad, que é nosso ministro da Fazenda, gente. O objetivo, olha só, o objetivo é reduzir a poluição de acordo com o ministro da Fazenda. E essa matéria é de 3 de 4 de 2023. Gente, o bicho tá pegando, hein? Olha a ideia desses caras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, o governo estuda usar um fundo abastecido com recursos pagos por empresas de petróleo para renovar a frota de carros usados no país. O objetivo da medida, segundo ele, seria reduzir o número de automóveis velhos em circulação para reduzir a poluição nas cidades. Gente, vocês fazem noção do que tá acontecendo? A maioria das pessoas tem um carrinho velho pra usar. Não tem carro novo. e é complicadíssimo, porque como é que você vai comprar um carro novo com uma indenização? Se seu carro vale 40, 50 mil reais e o governo te indeniza aí com 10 mil reais, por exemplo, que pode acontecer. Cara, complicadíssimo essa ideia desses caras, viu? praticamente é tomar o carro velho do pobre, né? O rico não tá preocupado com essa matéria não, tá? Porque o rico troca de dois em dois anos seu carrinho, mas o pobre vai ficar sem carro. Gente, que complicado. E quem mora em lugar ruim, que precisa de carro? A maioria das pessoas que tem um carrinho velho hoje é porque precisa dele pra se locomover. É uma tremenda maldade que estão querendo fazer. É complicadíssimo, né? Eu não costumo me meter nesses casos, porque vocês sabem que eu não gosto muito de polêmica. Mas nesse caso, eu acho que o governo tá errado, tá? Não pode fazer uma coisa dessa com as pessoas pobres, de baixa renda, que não tem condição de estar comprando um carro zero, né? Ó, Fernando Haddad mencionou a ideia após se reunir hoje com o vice-presidente ministro da indústria Geraldo Alckmin para tratar do assunto. Haddad disse que o fundo já existe e não se trata de recursos novos, mas ressaltou que vai montar uma equipe pra estudar o assunto. Montar uma equipe pra estudar o assunto. Olha aí, gente. O contrato de concessão de petroleiras prevém a destinação de recursos da produção para pesquisa desenvolvimento e inovação pra estimular novas tecnologias no setor. O valor destinado a esse fundo varia de 0,5 a 1% da receita bruta da produção dos campos. Gente, pelo amor de Deus, que loucura. A ideia de Haddad surge no momento em que as montadoras de automóveis no país vivem dificuldades devido vendas fracas depois da paralisação de três unidades da Volkswagen em fevereiro e outras três montadoras anunciaram férias coletivas agora em março. Março e abril. General Motors, Hyundai, Stellantis, donas de marcas como Fiat, Peugeot e Citroën. Questionado sobre o encontro com Alckmin, Haddad indicou que a ideia seria usar recursos do fundo para indenizar. indenizar não é recompra. Presta atenção. Indenizar é uma coisa, recomprar é outra. Recompraria pelo valor de mercado. Indenizar ele pode pegar seu carro sim de 50 mil e pagar 10 mil só e você está ferrado. Como é que você vai comprar um carro zero? Sabe o que é isso, gente? O governo quer tomar o carro do pobre. A verdade é essa. O pobre vai ficar sem carro. Questionado sobre o encontro com Alckmin e Haddad indicou que a ideia seria usar recursos do fundo para indenizar donos de veículos antigos para estimular a troca. Mas não deu detalhes. Está vendo? Quer dizer que você vai pagar a conta das montadoras. Por quê? As montadoras dizem que estão com problema e o governo quer empurrar o problema para nós, cidadão comum. Pobres mortais. Sabe? Geralmente, baixa renda. Olha aí, hein? Baixa renda. É C, D, E. É gente que está lá embaixo. Gente que ganha abaixo aí de 3 mil reais, 4 mil reais. Como é que vai? Ele vai indenizar você. Pega seu carrinho de 30, dá 10 pila para você e agora você financia um de 100. Gente, complicou, hein? Complicou. Olha, eu não gosto de me entrar em polêmica, mas está aqui o Globo. Não sou eu que estou falando. Eu vou deixar a matéria linkada para vocês verem que ele está falando em indenização, não está falando em recompra. Se falasse em recompra, você ficava aliviado que ele ia comprar pelo valor de mercado. Recompra. Indenização, indeniza pelo valor que eles acharem justo. fica bem complicado para a gente. Olha só, a possibilidade de estabelecer um programa que usa um fundo de petroleiras e dedicar esse fundo à transição ecológica por meio de renovação de frota de carros muito velhos que precisam retirado de circulação mediante indenização para que a frota seja renovada em proveito do meio ambiente. Pelo amor de Deus, gente, é um absurdo, gente. Não pode uma coisa dessa. Como é que pode? Não, não dá. O governo está querendo sacanear mesmo. Isso daí é ferrar o pobre, entendeu? O pobre está nas mãos de pessoas erradas. Gente que disse que protegeria o pobre está agindo contra o pobre, não faz sentido, gente. É muita maldade no coração fazer isso com o pobre. Pelo amor de Deus. Eles não estão falando em recomprar nada, não. Eles estão falando realmente em indenização. Gente, indenização não dá. Indenização não dá. É uma tremenda sacanagem. Eu vou deixar essa matéria linkada para vocês aí, para vocês assistirem na íntegra e saber que vocês estão correndo risco, viu? Você que tem um carrinho velho, olha aí, Carrinho velho aí com 10 anos de uso. Gente, você pode ficar sem esse carrinho. É promessa do governo. Fernando Haddad, Alckmin, Lula, está todo mundo envolvido nessa aí. Sabe? A ideia deles voltarem em circulação os carros populares é uma ideia boa e eu apoio. Carro popular, que o governo dá um certo desconto para eles, diminuir os impostos e voltar com o popular até 70 mil reais. Ó, a gente apoia, o canal apoia. Mas aí, essa ideia de indenizar você que tem um carrinho usado, eu que tenho um carrinho usado, o cara que trabalha, o coitado aí que faz Uber, o taxista, o cara que precisa do carro, gente, para um monte de coisa. Vai ficar sem. O governo vai tomar. Ele vai te indenizar. Pelo amor de Deus, quem é que imaginar uma coisa dessa? Indenização? Absurdo do absurdo. Gente, a matéria está linkada aqui no... na descrição do vídeo, para vocês verem que é verdade, tá bom? Linkada. Foi o Globo que colocou. Não estou inventando nada, tá? Se você gosta do conteúdo, ó, like no vídeo. Você concorda com o que estão fazendo? Coloca na descrição que a gente gostaria de saber, porque o bicho está pegando. Isso é sério para caramba, né, gente? É uma coisa que... Gente, eu parei aqui para falar para vocês que eu acabei de ler essa matéria é uma coisa horrível que eles estão querendo fazer, sabe? Tirar o carrinho do pobre, tirar o direito de ir e vir, o direito de locomoção. Isso a gente não pode aceitar, né? É uma coisa muito injusta, sabe? Não é recompra, indenização. Sabe o que é isso? Indenização, o cara dá o valor que ele quiser, o que ele achar justo. Você está ferrado, você vai ter que comprar um carro novo. Hoje os carros partem aí de 80 mil reais. Como é que um pobre que ganha 4 mil reais, 3 mil reais, vai comprar um carrinho? Nunca mais vai comprar. Está errado, né? Está errado. Eu não estou aqui para apontar dedo para governo, nem PSDB, nem PT, não me interessa quem está no governo. Eu estou falando para vocês a minha opinião sobre o assunto. Está errado o que o governo atual está fazendo, sabe? Eu acho que está totalmente errado. Ele tinha que conversar com a população a respeito disso. não meter a caneta e falar eu vou fazer desse jeito, desse jeito e me engulam. Gente, o que é isso? O que estão querendo fazer com o país? Daqui a pouco eles vão tomar a nossa casa e vão indenizar também e vai mandar você morar num barraquinho aí. Pelo amor de Deus, está totalmente errado. Você acha que está errado? Põe nos comentários que eu gostaria de saber, tá bom? Pega o vídeo, compartilha com aquele seu amigo lá que achou que não estava acontecendo isso. Porque está, a coisa está séria. Se está no globo é porque é verdadeiro, não é fake news não.